Salve, salve família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e a gente está aí no posto A da Vila Europa O posto que eu sempre quis ir colar várias naves lá, Ferrari, Lamborghini, etc. Então a gente está indo lá agora Pega um leve Tá mostrando um pouquinho pra vocês, meu, é só carro top E fora os carros fuçados que eu também, Golf GTI, meu, só nave Então bora lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho do conteúdo que a gente vai pegar lá pra vocês Hoje aqui família, está meio devagar, tem polícia pra tudo que é lado Tem aqui no canto Tem lá embaixo, meu, está lotado de polícia aqui hoje Então as pessoas não estão nem acelerando aqui hoje, entendeu? Estão só desfilando 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 E aí, look! O negócio morreu, hein, rapaziada? O negócio morreu. E aí, família, acabamos tendo que ir embora, tinha bastante polícia lá, não tinha como o pessoal dar uma aceleradinha, que é o que a gente gosta, mas em breve a gente vai retornar lá e vamos trazer uns... Fomos pra isso, né, mas não foi hoje. Primeiro dia que fomos lá pra conhecer o lugar lá, que é bem falado, não rolou. Mas estamos, rapaziada, da hora, o dub estava lá também, viu? Muito firmeza. Mas é que da hora, o Rafa estava com a gente lá também, apresentou o rolê pra gente, sei lá, louco. Satisfação demais, sei lá. Mas é isso aí, família, obrigado aí, espero que tenham gostado do vídeo aí e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.